Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Já convido a todos para se prepararem para fazerem perguntas diretamente no chat do YouTube. Nós vamos acompanhar as perguntas por lá. E nessa manhã nós teremos três importantes pesquisadores sobre seus trabalhos de abordagens moleculares e estratégias terapêuticas sobre o COVID. Então, pesquisadores que fizeram abordagens de maneiras inovadoras e terapias inovadoras para o COVID-19. Nós teremos dessa manhã uma apresentação de um professor da Universidade de Cambridge, que publicou recentemente estudos interessantes sobre modelagem matemática para encontrar drogas com potencial terapêutico com COVID. A professora Roberta, que tem um trabalho fantástico vinculado a Fiocruz. E o professor Eric, aqui da nossa instituição da FMB, que também tem contribuições muito boas, excelentes na abordagem terapêutica do COVID. Então, nós vamos iniciar com um vídeo do professor Namish Khan, da Universidade de Cambridge. Ele, infelizmente, não pôde participar online, ao vivo, conosco, mas ele enviou um vídeo da sua apresentação e nós vamos passar esse vídeo. O professor Namish Khan, ele é chefe de pesquisa computacional de inteligência artificial do Milner Therapeutic Institute da Universidade de Cambridge. Ele também é professor associado do Centro de Inteligência Artificial e Medicina da Universidade de Cambridge, do Departamento de Matemática e Física Aplicada Teórica da Universidade de Cambridge. E o seu laboratório desenvolve e aplica tecnologias de inteligência artificial dedicadas e personalizadas que lidam com a complexidade dos conjuntos de dados biológicos para revelar novas vias terapêuticas e mecanismos dessa doença, e de várias doenças, principalmente câncer e agora com COVID. Além da sua pesquisa acadêmica, o doutor Namish Khan, ele é cofundador de uma empresa de terapia celular alimentada por inteligência artificial. Então, vamos dar todos a apreciar essa apresentação do professor Namish Khan. Boa apresentação, bom trabalho para todos dessa manhã. Obrigado. Boa apresentação, bom trabalho para todos nós. Boa apresentação, bom trabalho para todos nós. E agora estamos passando o segundo pique, e agora é o número um pouco mais aumentado. Então, isso é um tipo de preocupação. O número no final de março é de 10,000. Então, isso mostra que nós precisamos de uma resposta rápida para curar essa doença. Claro que a vacina é uma forma muito boa, mas nós precisamos de uma forma rápida para curar essa doença. Então, uma forma de uma forma que podemos oferecer essa doença para a paciente, é usar a droga repurposing estratégia, rather que a complete new drug discovery. A razão é, como você sabe, a new drug discovery takes mais de 10 anos, mas, em contraste, a droga repurposing usually takes muito mais tempo, e nós podemos usar um tipo de tecnológico, incluindo machine learning ou AI, ou outros realmente avanços molecular biólogos. Então, nós provavelmente reduzimos esse tempo a mais do que antes, então, nós podemos oferecer essa doença para a paciente no certo tempo. Então, isso é uma das principais razões por que nós colocamos droga repurposing como a nossa estratégia para esse projeto. Há um grande esforço na comunidade científica para entender essa doença e a doença, e muitos papers foram fechados para a pre-printing server e também para a pre-revisão, e mais do que a pre-printing é agora na rede de Arxiv e SSRN. E, em particular, na rede de Arxiv, eu acho que outros jornalos ou pre-printing servers são mais ou menos o mesmo, mas, em lá, mais de dois-thirds de pre-printing são relacionados com Covid-19. Isso clearly shows a trend e também as efforts na comunidade científica para Covid-19. Esse é um dos papéis onde eles reportam os diretores de proteínas para SARS-CoV-2. As you know, SARS-CoV-2 has its own structure e, actually, it does have quite large size genome e, there are subgenomic structure of those virus. E, there are non-structural proteins e, also, structural proteins e, also, open reading frames. So, we now know their structure and this paper used a mass spec to measure and identify the directly interacting protein in our human body. And these red diamonds at the center is the subgenomic structure of SARS-CoV-2 and those nodes are the directly interacting proteins in our body. And they reported 332 proteins as a deep protein. So, we used this data set as one of our data. The second data we used is that proteins, the differentially expressed proteins. So, this is another paper and they also used mass spec, but actually, they measured these expression changes at 2, 6, hours after infection. And this is the summary of the results. And as you can see, there are certain different patterns or changes over the time. In particular, 6 and 24 hours shows some significant changes at the protein expression levels. of the So, we used this depth data as one of our main data sets. So, Wuchang and Maeve, in my lab, they work on this project. And we have made a hypothesis that once the SARS-CoV-2 virus comes into a body, that connected to or interact to the directly interacting proteins. And then, eventually, somehow, that controls and regulate some kind of expression changes of the dead proteins. but there were questions like how this deep protein actually controls these changes. So, we thought there must be a hidden layer in between the deep and the dead proteins. So, we decide to construct this hidden layer. This is protein-protein interaction network. And then, we got a really huge network with so many different proteins. So, we definitely need some more systematic way to identify and analyze this network. So, we use network algorithm to uncover key pathways in this hidden layer. And then, the real kind of question is, what kind of approved drugs actually can effectively target those key pathways. So, we used drug simulations to identify these approved drugs. After constructing this network, we tried to identify the key pathways in this huge network by utilizing some network algorithms. And in particular, we're using four different network algorithms that you can see here, randomly, restart, eigenvector, degree, or between essentialities. So, this is the algorithm, and I would like to quickly introduce why we used it or what it actually tells us. So, this is the network, the protein-protein interaction network, and this already looks quite complicated and complex. But actually, there are only 164 proteins in this network, but it's already very complex. But as I said before, we are dealing with more than couple of thousand protein network, so the complexity would be really, really high with those higher number of proteins. of proteins. So, what we actually used is the kind of different algorithm, but this is the random work we start. And actually, what it gives us at the end of the day is like the score per each node, I mean the score per each protein. So, these scores giving the information that whether this particular protein is more important than the other, or this is less important than the other. so we can make a rank to understand which protein is most important in this network and why. So, this looks very complicated, but actually, what this kind of algorithm being used recently in other engineering areas is here, like Netflix. I think everybody likes Netflix. And they have kind of very interesting function that they recommend new movies for you because you watched movie XYZ. How they do? They're using network analysis. Also, in LinkedIn or Facebook, they often recommend you new friends or new connections. How they do? Again, they're using network analysis. And also, in shopping, particularly Amazon, they're giving some kind of emails and some recommendations to giving you some kind of new list of shopping items. And they say you may also like those kind of items or products. How they do? It's like they're using the movie or your friends or your purchased kind of items in each node in the network. And then they run the network analysis or algorithm to identify most promising new movies or new connections or new product for you. But in our case, we're using the proteins in each node. That's the only difference. But in the end, it tells us some kind of the relationship with some kind of unknown node or unknown protein or unknown connection or unknown movies. that could be very informative and important. So after running this algorithm, we got this kind of more informative figure. Actually, this is exactly the same as the upper part of the network. And I just highlighted the important nodes and important interactions in between two proteins. The color red means this is highly upregulated in certain diseases. And this blue is downregulated in certain diseases. So actually, this is quite helpful and powerful. Just to give you a little bit more information about network algorithms we used in this project. There are four algorithms and actually why the reason we're using these four different algorithms is that the four different algorithms actually giving different information. So random mode is really good to understand which node is most important and having a closer relationship with a spafing node that's usually the protein of our interests. So this is really powerful to identify those proteins. But there are some other important proteins in the network. One of them is maybe this kind of proteins. That is not really close to the protein of interest but this one is actually bridging or connecting to subnetwork. if there is no protein like this and then in the network these two subnetwork couldn't be connected well. So this kind of protein can be identified by this between the centrality algorithm. And also degree of centrality is the one that identifies whole protein in a digital subnetwork. So each algorithm having different functions and that's the reason we use these multiple algorithms. So as I showed before this is the SIP network and we tried to highlight the important connections and the important proteins in the SIP network by utilizing these network algorithms. But actually this is not really informative. so we decided to change the way to visualize this network. So what we did first is like we want to divide the protein proteins and protein interactions by the three main categories the deep depth and the hidden layer in between deep and depth. So there are three main categories and also as I said before the SARS-CoV-2 does have the subgenomic structure so we subdivided the deep categories into the subgenomic structure and also in the hidden layer we're using the many different pathway databases and others to identify the functions of the protein in hidden layer and we divide by three main groups. One is immune system and cell cycle and metabolism of RNA and some other functions. So this is the subcategory of each three main groups and then also we did one additional analysis of the protein which is subcellular localization study. so we wanted to know where these proteins are located in our cell. There are many different places like nucleus and ER and Golgi and we put them in a different color like here and this is in the inner circle here. And the last one is the most important information which is the interaction. So we put that in different colors. So for example if the interaction is with a deep protein then it should be in orange. If this is with that protein that should be in green and also that follows to the other subcategories of hidden layers. This is one of the alternative ways to visualize the network. This new visualization is more informative but actually if we compare one of this visualization to the other it will be more informative. so the one I showed you in previous slide is the network for six hours. But if we compare the six hour with the 24 hour network then it's quite useful. So as you can see here and maybe already spotted there are kind of huge increased interactions between the deep and the metallurysm RNA. And also the nucleocapside protein to the metallurysm RNA. And also another thing is like the internal or inter connection in the hidden layer from or to the metallurysm RNA is hugely increased as you can see here. But in here there is not much interaction at six hours. So there are many things to discuss but this is I think one of the key methods in this comparison. And as you know the NSB8 of SARS-CoV-2 is already known to having a key role in the virus application and also the nucleocapsides as well. So this is one of the most interesting finding in this analysis. And this is not just by eye. It's because we also checked their biological function enrichment and as you can see there is certain enrichment terms at 24 hours. So the six hours are in the blue color and in compared to these 24 hours there are really really what can say less improvement at this particular terms. And what are those terms in the far left side is here. And as you can see there are related viral process or transcription and also some kind of RNA related functions. So it clearly shows that at 24 hours many things going on on the virus replication. So next we want to understand and identify what are the kind of drugs that effectively target those proteins. So we identify those proteins in the network and then we brought in the approved drug database where we can find nearly 2,000 approved drugs and then we used network proximity measure techniques to simulate and identify what kind of approved drugs could be useful to inhibit those specific proteins or pathway. So we ran this proximity algorithm for all each compounds in this database. After this drug simulation we identified 200 approved drugs for COVID-19 drug repurposing and 40 out of 200 identified drugs are already in COVID-19 clinical trials. And 34 drugs are already reported in COVID-19 research. So in total 70 out of 200 are already related to COVID-19 trials or they are already being reported. So this somehow kind of shows the validity of our approach. And after this we were really curious about what could be the mechanism of action of those 200 rocks. So we further studied about the association or relationship between the 200 rocks and key pathways. So this just shows the summary of the relationship. As you can see the y-axis showing the 200 rocks and the x-axis showing the 148 pathways. And there are some kind of the relationship and some other quite specific. But in this way of the kind of simple clustering is quite difficult to see the pattern and understand or analyze this. So we decided to using some more advanced techniques. So to do some kind of more advanced like machine learning type analysis we need some kind of sophisticated data. So in here you are thinking the kind of just like a conceptual kind of video. But we done kind of drug pathway association study by checking all the drugs are related to what type of pathway so far so on. And then actually we made one large matrix that contains the drug pathway association. And then we put this as a kind of training input for the artificial neural network and we train the neurons. So in here on the right upper corner you can see the artificial neurons and maybe it's too small but there are so it's difficult to see but there are kind of grey lines in between the neurons that's connected each neurons and on the left bottom corner there are red kind of cross and those are the data points that's directly coming from this pathway sorry drug pathway association matrix. So this actually trained 2,000 times by iteration and as you can see after the training each training these artificial neurons are now spreading over the data space to capture all the data points in particular in particular there are two main data cluster in here and there and then these neurons are actually taking more space in those particular cluster but actually some other neurons are spread over to some other data points to understand and capture all the data in this association matrix The artificial network analysis provided this result which is 148 heatmaps for 148 key pathways meaning each heatmap represents each pathway and actually the heatmap consists of the artificial trained neurons and the neurons in each heatmap have the same location like if a specific neuron is in the top left-hand corner and this neuron must be in the same place in each other neurons across the 148 heatmaps so that allows us to directly compare I mean visually compare each heatmap easily so for example if you can see here there are kind of four or five heatmaps that has a strong signal at the right-button corner so if you can have a closer look on the name of this pathway actually it's not up here but if you are interested please go to the bio archive and have a look on a pre-print all the information is available and those are all related to toll-like receptor pathway if there is kind of a signal like here on the left bottom corner they do have a really visually similar pattern then those heatmaps and the pathways are quite related because they are all cell-cycle related pathways also there are another example like there are 12 buckler or right upper corner if there is a kind of strong signal then those are related to the metabolism of the lipid process so this is the kind of heatmaps that we get after the artificial neural network analysis and this will eventually are merged and clustered to get some more data so 148 key pathways are merged in this U-matrix and actually after using number of different clustering algorithm we successfully identified nine main key pathway clusters and the name of clusters are here as you can see the metabolism of RNA and protein and DNA replication and cell cycle and also some cytokine signaling and toll-like receptor signaling so it's quite related to the immune system so as you can see in here like greenish parts are more or less the immune related ones and those blue and yellows are the ones that relate more related to viral replication so after this clustering we identified two main mechanism of action categories one is viral replication and the other one is immune response and also the artificial network gives more information about the drug relationship to each neurons so at the moment there are numbers in inside of each neurons here and this certain drugs are strongly related to the pathway showing the signal at this place and so on so on we can actually have the list of drugs that are related to what type of mechanical reaction by this analysis so this is actually the name of the drugs that belong to each neuron and each pathway and each mechanical reactions to validate our hypothesis we collaborated with Fredmann Webber's lab in Germany and they do have two different cells VeroE6 and Calo3 and also they did have the SARS-CoV-2 virus so we tested on the VeroE6 first and then those two are the controls and those are five drugs and as you can see three drugs of five are not really showing good efficacy but actually progonyl and sulfosilazine showing very good efficacy in the very sick cell line and also we checked the cell viabilities and actually we couldn't see any kind of huge issues on this so we were quite happy about this and then we wanted to check on the Calo3 cell line and also we wanted to check the dose response of those two drugs that shows really good efficacy in the first validation so in progonyl and sulfosilazine as you can see actually we also have the Calo3 data but in here VeroE6 it really shows really good dose response and also in Calo3 we definitely have really good efficacy in here in further we collaborate with Costas within the Miller Institute in Cambridge who helped us to understand the biomarker studies which are published by Krogan group in cell and they reported a number of important biomarkers of COVID-19 two of them are CXCL3 and FNMV1 and also we tested in Calo3 and VeroE6 so more data is available again in footprint but in here we are showing only Calo3 and we confirmed those two drugs actually showing a good efficacy on those two biomarkers so we studied a little bit more about what makes the difference in between the five drugs so our kind of hypothesis is sulfacilatine and progonyl actually targeting two different main pathways for nitric oxide generation one is the nitric oxide generation like NOF related ones and also there is another one like NADP generation process so sulfacilatine and progonyl as I said again these two drugs targeting these two different pathways at the same time actually the three drugs that didn't show the efficacy is targeting only one pathways at a time I think maybe that could be the main difference so we just finished the paper with this diagram so in summary we started with two different main datasets to get the 332D proteins and dead proteins at 6 and 24 hours and then we constructed the network in between the deep and the dead protein to having the hidden layer at 6 and 24 hours of course and then we ran four different network algorithms to identify the key proteins and the key pathways and actually we identified 320 at 6 hours and 394 at 24 hours and there are certain commonalities but also there are important specificities for each time point after this identification of key proteins we ran network proximity measure to identify a certain set of approved drugs for COVID-19 repurposing so we tested 1,917 approved drugs in a database and then actually we successfully identified 200 approved drugs after this we did further analysis for the MOA and then we identified 148 pathways are related to those 200 drugs and then we successfully clustered 140 pathway into nine main groups and then that led us to identify two main categories for mechanism of action one is virus replication and the other one is immune response finally we shortlisted five drugs that related to the virus replication with NO production and then we did wetla validation and finally we confirmed efficacy particularly with nice dose-response curve and also biomarker inhibitions with two approved drugs proguanyl and sulfasaracin so we hope this data could be useful for the further research and analysis processes and possible therapy development so this is it and I would like thanks to my group in particular Uchang and Maeve who led this project and also my fellow leaders who are leading the experimental groups in the miller in particular Costas who helped us to validate the biomarkers and the experimental validation and the other collaborators in Cambridge and elsewhere in the world particularly Fredoma Weber who helped us to validate our hypothesis on the bench and the funders in particular LifeWork who are helping us to do this research Thanks for your attention and my apologies for not joining live today I would like to happy to take any question via email and I would like to answer to you as much as possible Thanks again We would like to thank Dr. Hamishiki Han for his outstanding presentation and contribution for our symposium It's important to deixar esse agradecimento to the professor Hamishiki Han for the event to come to assist this presentation later as it was presented So we registered the agradecimentos of this contribution I would like to invite if the professor Patricia or the professor Eric would like to do some discussion about this presentation that is very enriqueced and that is dense of information and what I would like to destac is the design experimental when the idea already starts very good from the beginning when the person builds and builds the idea with a good idea and with the ways that he will choose adequately to achieve a good result Good day to all Thank you Thank you Sérgio Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you And Thanks very much Thank you Thank you e do uso dessas, da identificação de redes de interação proteica e validação desses alvos de drogas é muito importante mesmo, nos abre uma possibilidade de avançar cada vez mais o conhecimento científico para combater doenças importantes como a COVID-19. Então, nós gostaríamos de já convidar de antemão o nosso palestrante, o doutor Eric Castelli, dar as boas-vindas para discutir um pouquinho da sua experiência com a bioinformática e a exploração desses bancos de dados riquíssimos que temos na literatura. Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui discutindo ciência, né, nessa manhã. Eu achei esse trabalho fantástico, né, achei fantástico em vários níveis, mas principalmente pelo desenho, né, como foi colocado pelo desenho, como foi feito, partindo de dados que estavam disponíveis e criando essas redes, né, de interação para entender a dinâmica do vírus. Muito interessante as transformações, as mudanças que acontecem ali, conforme o tempo vai passando, 6 horas, 24 horas, mostrando, né, a dinâmica da célula, a dinâmica da infecção e quais são os diferentes alvos. E eu fiquei extremamente curioso, né, depois de assistir esse vídeo, porque algumas dessas vias que ele demonstrou e algumas drogas ali que eles estão testando já em ensaios clínicos, aparentemente estão envolvidas com genes que a gente vai conversar daqui a pouco, que claramente você tem algum perfil genético relacionado com a infecção e com a resistência à infecção. Então, eu fiquei muito curioso para ver quais eram, exatamente quais eram as proteínas e quais eram aquelas vias, né, que cada droga que eles estão testando, quais são as vias que estão, né, em funcionamento, que estão agindo. Mas um trabalho excelente, isso mostra a importância dessa área, né, computacional e de interpretação de dados, a bioinformática e a inteligência artificial, para se conseguir encontrar alvos, né, de forma rápida e como a professora Patrícia colocou, aplicável para qualquer doença, não necessariamente para Covid, mas para qualquer outra doença, para você conseguir um ponto de partida inicial, uma triagem inicial e um ponto de partida para se buscar alvos aí de, alvos terapêuticos. Muito interessante mesmo. Eu gostaria de destacar essa questão da transdisciplinaridade, né, essa medicina transnacional, né, onde você tem aí pessoas da computação, da inteligência artificial, fazendo a interface com uma questão biológica e você veja que, apesar de toda a infraestrutura computacional e todo o avanço, você precisa do estudo funcional, você precisa voltar para a bancada, você precisa voltar para a cultura de célula, que, assim, vai do alto desempenho intelectual, de uma inteligência artificial, de manipular esses dados, para uma atividade que o aluno de iniciação científica nosso faz, né, que é ir na bancada, cultivar a célula e colocar o SARS-CoV sobre a célula, coletar esses dados, sair as proteínas e analisar, né, então, assim... Fazer a validação. Fazer a validação, porque, assim, eu acho que os alunos, quando eles veem um paper, às vezes, desse nível, que está na Science, está na Nature, às vezes parece inatingível, mas, às vezes, a contribuição que ele pode dar é aquele funcional, né, ele pode se ambiciar, né, aventurar a integrar um grupo desse que ele vai fazer uma contribuição nesse nível, e vai poder participar de um projeto, e acho que aconteceu muito isso nessa questão da pandemia, de muitos grupos redirecionar esses trabalhos para trabalhar com Covid, e toda a equipe fica motivada e contribuir com a sua pequena atuação laboratória. E nós temos uma pergunta nesse sentido também, Sérgio, professor de Sérgio e Eric, da participante, a doutora Nilva Servigne, eu tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente, ela é da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ela diz que é um trabalho muito relevante do doutor Han, nós vamos mandar essa pergunta para ele, para a resposta dele, mas nós já podemos comentar, porque é nesse mesmo sentido que ela diz que nós vemos, observamos, muita variação e eficácia de medicamentos no cenário clínico, na prática, e como que podemos lidar com essas diferenças em termos de aplicações da inteligência artificial, para minimizar esses resultados frustrantes, muitas vezes, no cenário clínico. Então, não sei se o Eric gostaria de fazer algum comentário, mas daí a pergunta também vai ser encaminhada para o doutor Han. Não, sem dúvida, durante a apresentação, como eu comentei, eu percebi que uma das drogas interagia ali, por exemplo, com a via de intérfero, e depois a gente vai conversar sobre isso, polimorfismos de via de intérfero também estão relacionados com severidade à doença, ou seja, você tem uma droga para essa via, mas você precisa saber se ela vai agir da mesma forma em todos. Daí entra a medição de precisão, né? De você conseguir prezer isso, quer dizer, essa droga que foi desenhada aqui, analisando toda essa via de interação proteína-proteína, ela será eficiente para todo mundo? Talvez não, talvez somente para um grupo, né? E isso seria importante a gente saber de antemão para evitar as frustrações, né? Como foi o problema das frustrações do tratamento. Essa frustração apareceu em muitos eventos por causa dessa questão da sequência de tratamento, né? Muita coisa que funciona na célula não funciona no camundongo e não vai funcionar em todos os pacientes. Então, muita coisa que se descobriu em cultura de célula, né? O mecanismo, né? Mas quando você vai na prática, né? Na prática clínica, nos testes clínicos com tanto mais variáveis que você consegue controlar na cultura de célula, que já dificulta, gera essa frustração, né? A eficiência já cai. Se a droga não for 100% eficiente na célula, ela não vai chegar num alto nível, num camundongo e num outro alto nível de eficiência em pacientes, né? Ele apresenta ali resultados de células de CACO2, né? Eu acho que CACO é CIO, né? As células de epitélio respiratório. São células de linhagem celulares, em um ambiente super controlado. As células de clone, né? Estão todas iguais. Elas não têm a variação do polimorfismo que o professor Eric acabou de falar que vai acontecer nos pacientes. Então, podemos seguir. Muito bom, podemos seguir. Com a apresentação? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Nilva, lá no chat do YouTube. Há também a Nilva pergunta do desenvolvimento de vacinas. É, bom, aí eu tenho que lançar para o doutor. Essa pergunta nós já mandamos para ele, Nilva. Ele vai responder em breve a todos, tá bom? Nós podemos seguir com a palestrante. A professora Roberta. Então, a doutora Roberta vai falar agora, né? Sobre o efeito dos hormônios esteróides na terapia do COVID-19. Então, a doutora Roberta Lemes, ela é graduada em biomedicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É mestre e doutora pela Fiocruz, né? E possui vasta experiência em bioquímica lipídica, imunologia, biologia molecular e celular. Aplicada ao estudo de doenças infediciosas. Atualmente, a doutora Roberta é uma jovem pesquisadora, né? Atuando na Unifesp. E estuda a aplicação dos hormônios esteróides no tratamento da COVID-19. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, doutora Roberta. É um prazer tê-la aqui conosco, né? E fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Sérgio. Agradeço o convite também da professora Patrícia. E a indicação também da professora Carla Prado, da Unifesp de Santos. Eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na Unifesp. Para a gente poder discutir sobre a COVID-19, né? E aí, meu trabalho, na verdade, vem complementando o trabalho que o doutor Han iniciou a apresentação de hoje, né? Então, a gente vai poder ter uma discussão boa a respeito. Deixa eu só colocar aqui um ponteiro. Bom, então, é meu trabalho relacionado, realmente, à potencial atividade de hormônios esteróides como terapia para o SARS-CoV-2. Como a gente já vem estudando e já vem, na verdade, enfrentando essa pandemia praticamente há um ano e meio, né? Quase dois anos já que a gente vem enfrentando esse dilema de saúde pública grave. Então, eu trouxe aqui só uma figurinha para a gente poder comparar como que está a evolução da doença do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV-1, que ocorreu no ano de 2002. Então, hoje a gente já tem quase praticamente 5 milhões de mortos em todo o mundo, né? Com mais de 242 milhões de casos. Então, a gente vê, então, a grave doença que a gente vem enfrentando nos últimos praticamente dois anos, né? Então, a gente é uma doença, realmente, que a gente precisa estudar, que a gente precisa correr contra o tempo, realmente, para salvar vidas. Bom, a doença, ela é uma doença que afeta o trato respiratório e diversos órgãos, incluindo músculo, epitélios intestinais, bexiga, coração. Então, a gente tem diversos órgãos afetados pela doença. Então, é uma doença, na verdade, sistêmica, né? Então, o que a gente vem observando, inclusive com a atenção em relação à infecção de neurônios. Enfim, a gente tem casos graves relacionados a isso. Então, a gente tem que ficar atento a todo esse quadro. Bom, então, eu trouxe aqui só uma imagem de uma partícula viral do SARS-CoV-2, né? Que ele é composto por uma cápsula, né? Que a gente consegue observar em seu envelope, as proteínas do envelope, proteínas relacionadas à ligação com a célula humana. Então, a gente pode observar também proteínas envolvidas com a formação, realmente, da partícula viral, principalmente proteínas vinculadas ao microcapsídeo. E é, então, proteínas, então, que promovem, então, esse envoltório e também a modelagem, desculpa, o envoltório e também a formação da partícula viral. E dentro dessas proteínas que formam, então, a partícula viral, a gente pode, então, destacar a proteína spike, né? Em português, espírcula, né? Que ela, então, interage com o receptor de célula humana, que é o receptor AC2, receptor AC2 ou ECA2, em português, como a gente pode observar nessa figura. E nessa proteína spike, ela contém o domínio RBD, que é justamente esse domínio que vai, então, interagir com o receptor AC2 e vai, então, permitir a entrada da partícula viral na célula. Dentro das moléculas da célula eucariótica, a gente tem, então, a protease TMP-ISS2, que é uma protease importante para que essa interação entre o RBD e AC2 seja eficiente, então, ocorra realmente a entrada viral e, então, a infecção da célula hospedeira. A partir do momento que o vírus, ele entra na célula, então, ele promove a sua replicação, utilizando toda a maquinaria celular para essa replicação e, então, para a produção de novas partículas virais. Neste momento, ocorre desencadeamento de vários moduladores celulares que vão, então, ser ativados e promover respostas antivirais ou mesmo moduladores que vão provocar a morte celular. Então, a gente tem que ficar atento nesse processo. Bom, então, inicialmente, a doença, ela apresenta três fases, né? Então, a gente tem a fase inicial da infecção, que é justamente a chegada de SARS-CoV com as suas proteínas do envelope viral nas células hospedeiras. Então, a gente tem aqui imagem de células do pulmão sendo infectadas, né? Penelmosos do tipo 2 e tipo 1 sendo infectadas pelo SARS-CoV ou mesmo células intestinais que a gente também apresenta, então, a entrada do vírus neste momento. A partir do momento que o vírus, então, entra, ele ativa, então, inúmeros moduladores e receptores celulares, dentre eles os TOLs, receptores TOL-like, né? Que, então, vão promover a expressão de citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, dependendo do tipo celular. E, então, essas citocinas vão, então, convidar, né? Chamar células do sistema imune para a região da infecção. E essas células, então, vão modular a infecção para uma infecção mais branda, digo, elas vão resolver a infecção, ou mesmo para um quadro mais severo de COVID. Então, a gente tem aqui imagens de células do sistema imune, né? Que apresentam atividades efetoras e regulatórias que elas vão simplesmente resolver o processo infeccioso, inflamatório, e o paciente rapidamente segue, então, para a cura. Porém, tem alguns pacientes que eles apresentam a COVID severa, ou seja, é um boom de citocinas pró-inflamatórias, em que ocorre, na verdade, a energia de linfócitos a T, né? Linfócitos que seriam, na verdade, os T-efetores, e esses linfócitos, então, param de responder de uma maneira eficiente. E esse paciente apresenta, na verdade, um storm de citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas, elas podem, então, desenvolver quadros graves, muito semelhantes a sepsis, então, um choque, a gente apresenta morte, desculpa, falha de vários órgãos, principalmente dos rins e coração, enfim, a gente tem ali um desencadeamento severo. E, infelizmente, muitos pacientes nesse quadro chegam à morte, né? Bom, então, sabendo da gravidade da doença, da evolução que a gente vem observando, como o doutor Ron comentou na palestra, na última palestra, né? Foi observado que, no início da pandemia, inúmeros estudos foram direcionados a, realmente, a tentar fazer um repositório de drogas já existentes, né? Pra gente poder, então, estudar e ver, por modelagem, se essas potenciais drogas estariam, então, poderiam ser efetoras, né, no combate à infecção, e promover, então, a gente, um desencadeamento do prognóstico melhor pro paciente. Dentre as drogas analisadas na modelagem, então, eu queria destacar aqui o estrógeno, que ela foi, então, identificada nessa modelagem, né? E ela, então, seria um potencial droga, né, que poderia, então, estar sendo direcionada para o tratamento contra a Sars-CoV-2. Então, isso aqui é só um artigo, né, mostrando o que tem. Dentro dessas drogas, a gente conseguiu ver em destaque o estrógeno. Bom, o estrógeno, ele, então, é uma molécula, então, derivada do colesterol, né, com as moléculas de carbono, enfim, e ela é um hormônio feminino, né, produzido principalmente na fase folicular das mulheres, né, em idade fértil, em que a gente tem, então, uma promoção significativa da produção de estrógeno, e ela também está presente em gravides, né, em mulheres grávidas, então, ela tem uma importante função ali na manutenção, na formação do feto. Bom, o estrógeno, ele, além de ser um hormônio estrógeno, ele atua em várias vias de sinalizações, né, então, a gente tem ali a promoção, realmente, da fase luteica na mulher, mas ela também atua em diversas áreas, inclusive áreas relacionadas ao crescimento celular, a atividades anti-inflamatórias, enfim. E ele atua principalmente via receptores celulares, um receptor esterno chamado GEPER1, que ele, então, atua na cascata de várias vias relacionadas ao metabolismo celular, e outras vias, na verdade, que o estrógeno atua em receptores internos, né, a gente tem aqui receptores internos alfa e beta, que, então, vai promover a transcrição de moléculas de proteínas, que vão, então, promover essa proliferação, crescimento celular, enfim, a gente tem ali várias vias desencadeadas graças à atividade do estrógeno. Bom, como a gente vem observando a susceptibilidade do SARS-CoV, ou seja, pacientes que têm uma maior gravidade, principalmente relacionada a mulheres, a gente observa que mulheres na fase já, a partir dos 50, 60 anos, elas apresentam quadros mais graves de SARS-CoV, tanto 1 quanto 2, já tinham tido relatos sobre isso, e, na verdade, uma maior susceptibilidade a casos mais graves em homens. A gente observa que o estrógeno, ele tem um decaimento significativo nas mulheres, principalmente na entrada da menopausa, a partir dos 50, 60 anos, a gente tem uma queda significativa na produção de estrógeno. E, então, a ideia, na verdade, foi tentar entender como é que está sendo, como está funcionando, né, essa susceptibilidade de homens, mulheres, e mulheres na idade já relacionada à idade mais avançada, na idade mais de 50, 60 anos, que, então, tendo acaimento, e elas são mulheres mais suscetíveis a quadros mais graves da infecção por SARS-CoV-2. E, aí, então, surgiram já estudos que mostram realmente que essa susceptibilidade do homem e da mulher em relação à idade, ela tem seu decaimento, tem seu aumento em relação à progressão da idade, né, então a gente observa que, inicialmente, durante os casos de infecção por SARS-CoV-2, principalmente nas linhagens iniciais, né, do vírus, foi observado que a população jovem, né, principalmente de mulheres, tinha uma menor susceptibilidade aos casos virados, porém, com o decorrer, então, da idade, principalmente relacionada à menopausa, as mulheres, então, teve um crescimento da gravidade em relação às mulheres mais novas. Mas, em relação aos homens, então, mesmo assim, tem uma possibilidade de sobrevida melhor das mulheres. Bom, esse aqui é um gráfico desse artigo que a gente observa, que a partir, que reposicionamento, ou seja, reposicionamento de mulheres a partir de 50 anos, que tiveram, então, o medicamento de estrógeno, né, reposicionamento hormonal na menopausa, foi observado que essas mulheres têm maior sobrevida aqui nessa linha roxa, né, que as mulheres têm maior sobrevida em relação às mulheres nessa linha pontilhada que não tiveram esse tratamento com estrógeno em relação à SARS-CoV. Então, já um indício mostrando que o tratamento de estrógeno pode ser tão benéfico quanto à sobrevida de mulheres na idade já maior de 50 anos, já na fase da menopausa. Bom, sabendo desses dados, que o estrógeno realmente pode ser benéfico para o tratamento do SARS-CoV-2, então a gente foi, na verdade, procurar indícios para poder tentar explicar porque que as mulheres, então, que estavam recebendo esse tratamento poderiam, então, estar sendo menos suscetíveis à doença, né. Então, a literatura já mostra já há um bom tempo que o estrógeno tem uma importante atividade anti-inflamatória, tanto na chegada de células inflamatórias a locais de infecção, até mesmo relacionados à eficácia da atividade de células dendrísticas, ou seja, de células apresentadoras de antígenos, que, então, essas células podem, então, estar promovendo uma diminuição, né, da atividade pró-inflamatória em locais propícios de infecção, ou mesmo propícios de uma atividade de atividade imune eficaz. Então, na verdade, a proposta do nosso trabalho é realmente investigar o papel do estrógeno sobre o SARS-CoV-2. Inicialmente, nós fizemos um modelo in vitro, então, a gente infectou, desculpa, a gente usou as células Vero 6, que são células epiteliais, são células epiteliais do rim de macacos, mas são células extremamente suscetíveis ao vírus SARS-CoV-2. Inicialmente, nós tratamos essas células com estrógeno, né, com 17-betastradiol, e, posteriormente, nós infectamos com o SARS-CoV-2. Depois de duas horas de infecção, nós fizemos aquele ensaio de pulso, né, que a gente deixa o vírus durante duas horas, depois a gente retira o sobrenadante das células, e depois nós retratamos as células com estrógeno por mais 24 horas, e aí, então, prosseguimos para as análises. Os sobrenadantes das células foram coletados, as células foram risadas, e esse material foi, então, submetido a um PCR de tempo real quantitativo, né, que foi feito a análise tanto da carga viral, tanto quanto da expressão dos receptores ACE2 e TMP das células, né, das células infectadas. E, em paralelo, também nós fizemos uma análise dos receptores de estrógeno nessas células. Bom, nossos dados demonstram que os receptores de estrógeno nas células Vero, elas têm uma expressão variada, né, então a gente pode observar que o receptor externo, né, esse receptor extracelular, ele apresenta uma menor expressão nas células Vero em relação aos outros receptores celulares. Nós fizemos, inicialmente, um ensaio de viabilidade para poder identificar se o estrógeno, na modalidade que estávamos usando, ele seria tóxico ou não, e não apresentou toxicidade, então nós escolhemos uma dose ótima para o uso e implementamos nos ensaios posteriores. Bom, nós verificamos que os extratos celulares apresentaram, após o tratamento com estrógeno, tanto na dose 10 a menos 9, quanto 10 a menos 8 molar, elas apresentam uma menor replicação viral, ou seja, uma menor carga viral, em relação ao nosso controle com demisiones, controle, na verdade, de veículo, né. O sobrenadante também não teve uma diferença estatística, mas a gente observa já uma tendência de queda em relação à liberação de partículas virais para o sobrenadante, ou seja, a produção, indicativo de produção de novas partículas virais também foi tendencialmente diminuído. Bom, nós verificamos também que o tratamento com estrógeno diminui, por si só, a expressão do receptor EC2, né, que é o receptor viral celular, e aí então a gente observa que, apesar do vírus, né, por si só, nas células zero, aumentar a expressão de EC2, o estrógeno consegue proporcionalmente diminuir a expressão desse receptor. A expressão também da protease TMP, ela também é, houve uma queda significativa, né, da expressão em relação ao tratamento de estrógeno, então é indicativo de que o estrógeno pode, então, estar se relacionando com esses receptores, ou mesmo com a expressão desses receptores, de alguma forma, e diminuindo, então, a infecção. Bom, há relatos na literatura já mostrando realmente que o estrógeno, né, que o estrógeno, ele pode, então, diminuir a expressão de EC2 em células pulmonares, demonstrando, então, que essa correlação que a gente observou nos nossos ensaios, eles estão corroborando com a literatura e realmente demonstrando que a correlação com o receptor EC2 e o estrógeno, ela é fidedigna e está sendo reproduzida na literatura. Bom, sabendo desses dados e sabendo que o estrógeno, ele age via seus receptores, o que nos chamou a atenção é porque as células Vero, elas são muito suscetíveis à afecção pelo SARS-CoV-2, e ela tem uma baixíssima expressão de GEPER. Então, o que a gente pode observar nessa figura, que eu já mostrei anteriormente, mas estou enfatizando que o GEPER, ele realmente pode estar tendo alguma modulação ali. Então, para isso, nós fizemos uma super expressão, neste momento, a gente já passou a trabalhar com células pulmonares, broncas, que foram as células BES, as células BES 2B, e aí fizemos, então, a super expressão dos receptores de estrógeno nessas células e verificamos que, nas células que super expressavam, principalmente GEPER, houve uma queda significativa dos níveis de carga viral nas células investigadas. Então, a gente fez uma super expressão dessas células, infectou com SARS-CoV, e, então, a gente viu que as células que super expressavam, ou seja, que tinham reposicionamento de GEPER, elas apresentavam níveis elevados de queda de carga viral. Esses dados, na verdade, são dados preliminares, né, eles são, a gente está passando para vocês um spoiler do que a gente tem observado, que o GEPER, ele realmente nos chamou a atenção nessas análises do tratamento com estrógeno e também na sua viticinalização, e aí, posteriormente, a gente foi tentar analisar diretamente o receptor, né, usando agonistas e antagonistas, então, a gente tem aqui a atividade de um antagonista de GEPER, o G15, que ele é, que o seu tratamento, ou seja, a inibição da atividade do receptor de GEPER, ele promoveu, né, um crescimento ali da carga viral, diferente, então, do agonista de GEPER, que é o G1, ele, então, promoveu, então, uma queda na carga viral em relação ao nosso controle veículo. Então, a gente pode concluir que, possivelmente, né, que a gente, na verdade, já está para publicar esses dados, que o receptor de GEPER, o estrógeno, ele pode estar diretamente correlacionado à entrada ou mesmo replicação da carga viral, nas células, então, com a superexpressão ou mesmo estimuladas com o estrógeno. Bom, a partir desse ponto, a gente começou a tentar entender, já que o estrógeno, ele trabalha com inúmeras vias e essas vias podem, então, ser avaliadas por inúmeras drogas, a gente começou, então, a fazer uma análise de uma biblioteca de compostos relacionados ao metabolismo de estrógeno, para poder, então, identificar possíveis drogas, então, efetoras no tratamento para a SARS-CoV. Então, aqui é só uma imagem, também, de spoiler, mostrando, então, que a gente analisou 43 drogas e algumas delas têm potenciais atividades de diminuição da replicação viral. Então, a gente observa aqui, nesses números aqui, que algumas drogas tiveram, então, uma diminuição da replicação viral e elas poderiam ser possíveis drogas para o uso ou tratamento de SARS-CoV-2. A gente ainda está em análise dessas drogas, por isso que só está numerada e a gente não quis trazer o nome das drogas, porque realmente são ensaios preliminares em células vero e, então, a gente só está dando um spoilerzinho do que a gente está investigando atualmente. Bom, parte desses dados, então, foram publicados nesse artigo, né, que foi publicado agora no começo do ano de 2021 e o trabalho continua, né, que a gente ainda tem muita coisa para investigar. Bom, eu queria, na verdade, agradecer a nossa equipe, que é liderada pelo professor Rodrigo Brechino, pela professora Roberta Schellana, pela professora Carla Prado e a nossa equipe é composta realmente de várias pesquisadoras, de várias professoras de diversos departamentos, que, então, facilitam, na verdade, o nosso trabalho, né, então, a gente, para infectar com o SARS-CoV-2, a gente trabalha em ambiente de segurança biológica nível 3, então, que são imagens da gente, na verdade, trabalhando no laboratório do NB3, né, para o uso, realmente, da infecção do SARS-CoV, né, e aí, eu queria agradecer o professor Paulo, o professor Zanotto, né, que fez a doação inicial da cepa viral para a gente, os laboratórios do professor Mário Janine e da professora, da doutora Líria Okuda, do Instituto Biológico, que abriram as portas do NB3, dos laboratórios deles, para a gente poder trabalhar, e queria também agradecer o Laboratório de Endocrinologia Molecular Translacional, aqui na UIFESP, que também abriu as portas para a gente poder fazer os cultivos celulares e os ensaios relacionados à análise viral. Queria também agradecer a FAPESP pelo financiamento, né, que vem decorrente desse trabalho todo, a CAPES, pelas bolsas das alunas de mestrado e doutorado, e pela UIFESP, pelo incentivo a esse estudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberta, pela excelente apresentação, belíssima apresentação, o seu trabalho, muito, muito importante, para entender esses mecanismos e explicar vários, das dúvidas mesmo, questões que surgiram, né, com a pandemia, com a infecção pelo SARS-CoV-2. Nós temos já algumas perguntas no chat, foram enviadas, elogios à palestra. Nós temos a pergunta, novamente, da doutora Nilva Servigny, da Universidade, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ela pergunta, Roberta, essa suscetibilidade é ajustada para o sexo? E, no geral, os indivíduos em faixas etárias avançadas não estariam nos grupos de maiores risco mesmo, independentemente do sexo de homem ou mulher? Então, na verdade, é multifatorial, né, a gente pegar só o hormônio, não é possível. Então, a questão do sexo, sim, já é, a literatura já diz, realmente que há uma maior mortalidade de homens em relação às mulheres e em relação à idade também tem uma maior susceptibilidade em relação à morte. Mas é multifatorial, né, então, além da idade, a gente tem a questão hormonal, a gente tem a questão da resposta inflamatória, né, que a gente observa realmente uma queda nas respostas inflamatórias eficientes de acordo com o avanço da idade, né, então é multifatorial, para a gente poder ter colocado cada um numa caixinha e falar que é isso, que é aquilo, na verdade, são fatores, né, mas em relação simplesmente ao sexo, os homens são mais susceptíveis do que as mulheres. E a idade também, né, as mulheres na fase de menopausa são mais susceptíveis ao SARS-CoV-2. Isso, na verdade, são dados, né, que a gente vem observando no último ano, nesses últimos dois anos, isso é real, mas poucos fatores estão influenciando, né, porque, na verdade, está tudo interligado, né, não é uma coisa separada da outra, né. Exatamente, e ela também completa, ela mandou uma outra pergunta, a doutora Nilva Servini, se isso também não poderia estar associado em geral, a imunocenessência, como você disse, né, multifatorial, então, são múltiplos fatores aí em jogo, né, um quebra-cabeça complexo, e ela pergunta como realmente separar isso em termos biológicos, se isso é possível, como isso poderia ser feito? Olha, em relação, a gente pode observar esses dados de reposicionamento hormonal, né, então, as mulheres, assim, menopausa, que já estão na senescência, tem ali uma reposição hormonal e tem, na verdade, uma diminuição da gravidade, então, assim, isso já é um bom indício de que realmente o estrógeno, nesse sentido, pode ser benéfico, né, então, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que eu fugi um pouco, né? Não, mas é meio complicado, né, separar mesmo, é muito complexo, e o professor Adriano Mondini, nós temos alguns comentários, ele também faz parte do comitê científico da Unesp, o comitê científico Covid-19, organizador desse simpósio, ele diz, belíssima apresentação, é interessante como a biologia pode explicar os aspectos epidemiológicos da infecção pelo SARS-CoV-2, e ele pergunta, Roberta, os primeiros relatos epidemiológicos mostravam que homens tinham manifestações clínicas mais pronunciadas que as mulheres, e, obviamente, tivemos a corrida para avaliar os diferentes hormônios, se você tem alguma informação sobre as questões biológicas nesses grupos, essa é a pergunta dele. A gente não tem essa informação precisa, na verdade, a gente está buscando realmente, as amostras de pacientes graves ou não graves, para a gente poder, então, fazer essa dosagem, mas a gente ainda não começou esse quadro, mas é nosso interesse sim, a gente está querendo realmente fazer essa análise como um todo, porque já é preditivo, esse epidemiológico já está sugerindo ali esse direcionamento da susceptibilidade ou não, então, essa dosagem hormonal é básica, para a gente poder realmente verificar esse quadro, mas está nos nossos planos, sim. Muito bem, temos perguntas de uma pós-doc, a Tainara Félix, ela também parabeniza pelo trabalho, doutora Roberta, parabéns pelo seu trabalho, gostaria de saber se vocês observaram no tratamento com estrógeno algum aumento de fatores ligados à trombose? Não, a gente, na verdade, não avaliou isso, mas realmente é algo que tem que ser avaliado, porque o SARS-CoV, ele induz realmente quadros de trombose, então, fica ali no meio termo como seria realmente esse tratamento, né? Nós estamos ainda em ensaios in vitro, então, a gente ainda está ali no comecinho, só observando realmente o comportamento celular restrito, né, in vitro, então, a gente ainda não avaliou por essa forma, mas realmente é algo preocupante, mas no sentido preocupante nem tanto, porque os casos de trombose em SARS-CoV-2 são principalmente relacionados à expressão de ACE-2. Se o estrógeno modula ACE-2 e previne a infecção, então, a gente pode nem chegar ao caso de trombose, então, assim, no caso da infecção, a gente deveria realmente estudar mais para poder entender, mas realmente, tem mulheres que são mais suscetíveis a casos de trombose, já é uma questão genética, né, que elas não podem realmente fazer reposicionamento hormonal ou anticoncepcionais que tenham ali o estrógeno, né, a progesterona também, mas isso é um outro quadro, né, a gente ainda está ali tentando entender realmente o que está acontecendo, mas realmente, a gente não poderia ser simplesmente se fosse aprovado, simplesmente dar estrógeno para todo mundo e não separar realmente os grupos que realmente poderiam tomar ou poderiam, na verdade, fazer o reposicionamento durante a menopausa, mas podem ser os casos mais graves, então, mas é nesse sentido mesmo. E acho que aí nós abrimos para a última pergunta, antes de passar a palavra para o professor Sérgio, devolver a palavra para ele e o professor Eric também, que gostaria de fazer uma pergunta, interagindo aqui no nosso, na nossa live, a Camila Ferreira Castro, ela diz parabéns pela palestra, além dos seus dados, o estrógeno inibe o inflamassoma envolvido na tempestade de citocinas, porém, existem dados sobre risco de neoplasias de mama e endométrio após o tratamento? Existem esses dados, Roberta? Então, a nossa ideia, na verdade, não é fazer um tratamento a longo prazo, né, é um tratamento, na verdade, pontual para poder, então, diminuir o caso mais grave da infecção, essa é, na verdade, a ideia, não é? Porque até mesmo homens poderiam ser tratados, né, se realmente fosse eficiente, mas é por um curto prazo, então, a questão das neoplasias e tratamento, realmente, de endométrico seria mais a longo prazo, enfim, a gente não tem realmente essa ideia, mas em relação à inflamação, é algo que me chama muita atenção mesmo, e é que ela realmente tem essa inibição, e a inflamação não está diretamente envolvida nesse storm, né, de citocinas, no SARS-CoV, então, realmente, é algo que, na verdade, eu tenho interesse de estudar, mas é muita coisa, né, a gente tem que direcionar para um lado, checar o básico, para depois a gente avançar para as outras áreas, mas realmente, é um mundo de conhecimento, aí, que a gente tem que buscar para poder, então, dar essas respostas mais eficientes, mas sim, inflamação é algo de interesse para os nossos futuros estudos. Muito bom, respondemos muitas perguntas e temos muitas outras que surgiram para serem respondidas, não é? E a ciência é assim mesmo que funciona. Então, muito obrigada, Roberta, novamente, eu passo a palavra para o professor Eric, a pergunta, e devolvo a palavra para o professor Sérgio, finalizar essa sessão. Obrigado, professora Roberta, muito interessante esse estudo. Mais uma troca, né, de ideias aqui. Primeiro, uma pergunta, vocês têm ou tem algum trabalho que mediu esses níveis de estrógeno em mulheres que tiveram Covid grave? Então, na verdade, ainda não tem, a gente está, na verdade, na procura das amostras, né, para a gente conseguir fazer essa, mas está nos nossos planos, Principalmente se elas não tiverem comorbidades, né? É, não, a separação dos grupos, realmente, a gente está, está nos nossos planos, sim, mas ainda não foi analisada, ainda, só está nos nossos planos. Então, e a segunda questão, nós estudamos vários casais, né, que um indivíduo tinha infecção, o outro não, e esses casais, a maioria era na faixa até 45 anos, e claramente, teve um desvio para homem infectado e mulher sem infecção, mesmo nessa idade pré-menopausa. Então, é interessante, porque, né, interessante nesse caso essa questão da quantificação, né, do estrógeno. é uma questão também, hormonal junto com a genética, né, então a gente não pode deixar a genética de lado, mas realmente, sim, tem uma, tem realmente uma, está sendo observado na literatura, todos os estudos, que realmente o homem tem essa sutilidade maior. A questão hormonal, realmente, os níveis, a gente tem que analisar com calma, né, porque são várias populações, a gente tem que separar os grupos, não ter comorbidades e tudo, é algo, é mais complexo e a gente tem acesso a essas amostras também, né. Mas, e ver também o estorme de citocinas, né, junto com os hormônios, é algo super importante de ser avaliado, então, a gente tem que realmente ficar de olho e a todo esse mundo, né, dos hormônios, porque não são só hormônios sexuais com função reprodutiva ou função específica, elas estão realmente vinculadas a doenças inflamatórias, principalmente doenças infecciosas, então a gente tem que ficar realmente de olho no papel e no possível reposicionamento quando necessário delas. Muito bom. Parabéns, professora Roberta. Parabéns, a toda a equipe que está lá na Unifesp fazendo essa investigação. Eu queria deixar um detalhe interessante que eu não pude deixar de perceber que o professor Rodrigo Porto Orestino faz parte da equipe, né, e curiosamente, ele foi meu primeiro aluno de administração científica da FAPESP em 2004. Assim, é para mostrar como a nossa carreira acadêmica é longa, às vezes demora muito tempo para a pessoa se consolidar, para se fixar, mas chega, quem investe, né, quem trabalha. Obrigado, o Rodrigo é um excelente pesquisador, professor. Deixe meu abraço para ele lá, eu parabéns para o Rodrigo, para ele também. Muito obrigado, esperamos ouvir ainda mais, né, novas publicações e resultados desse trabalho fantástico. Parabéns, Roberta. Tá bom, obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Então, continuando, né, a nossa mesa redonda, muito obrigado pelas perguntas de todos vocês aí que estão acompanhando no YouTube, né, muito bom. O professor Eric Castelli, que vai continuar, então, encerrar essa nossa mesa redonda, ele é biomédico, né, e mestre em patologia pela UNESP, doutor em clínica médica, investigação biomédica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, pós-doutorado em imunogenética, né, também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele foi professor da Universidade Federal de Goiás, de Goiânia, por três anos, responsável pela disciplina genética, né, e desde então é pesquisador nível 3 na Faculdade de Medicina de Botucatu, no departamento de patologia, responsável pelo grupo GMBio, genético molecular de informática. Além disso, ele é editor da sessão de bioinformática no periódico DNA e Cell Biology, e do corpo editorial do periódico Human Immunology. Então, nos últimos oito anos, ele vem trabalhando em estratégias moleculares e computacionais para estudar os genes do complexo principal disto-compatibilidade e complexos de antígenos leucocitários, duas regiões mais polimórficas do genoma humano. Então, muito obrigado, professor Eric, por estar aqui, né, conosco, e brilhantando essa última semana, né, encerrando essa última semana de trabalhos do simpósio. Muito obrigado. Tão vontade. Eu que agradeço pelo convite, obrigado, Sérgio, pela introdução, e toda a organização, né, pelo convite. Bom, sou o Eric, pesquisador da Faculdade de Medicina, e a proposta, né, dessa apresentação é discutir alguns polimorfismos relacionados à imunologia. Meu mouse parou. Bom, primeiro, não tenho nenhum conflito de interesse, e eu recebo só compensação financeira apenas pela Unespa, acho importante a gente colocar essa questão. e eu queria começar essa apresentação apresentando o grupo de trabalho. Eu inverti um pouco aqui a apresentação, porque esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, os dados, né, que eu vou mostrar para vocês, ele é fruto de uma equipe muito grande, multidisciplinar, né, são coletas que foram feitas, entrevistas que foram feitas, e depois análises moleculares e análises computacionais. Então, esse trabalho, ele começou lá com a professora Maia Nazates na USP em São Paulo e o Matheus Vidigal, o doutor Matheus Vidigal, que é pós-doc lá também, que é o responsável pela coleta, entrevistas e toda a parte de obtenção de amostra, né, também uma outra, também uma outra, um grupo grande da USP de imunologistas, de geneticistas envolvidos nesse processo, do grupo Fleury, e aqui à direita do meu laboratório, né, a doutora Camila, a atual doutoranda Nayane, da genética, que também conduziram várias das discussões que foram feitas aqui no trabalho. Eu queria começar apresentando a equipe por ser uma equipe realmente multidisciplinar que, né, se debruçou nessa temática da genética relacionada à suscetibilidade e da genética relacionada à severidade da Covid-19. E agradecer todas as agências de fomento, principalmente a FAPESP, mas também a CNPq, a CAPES, o INAGE, a gente também não teve recurso da JBS para conseguir conduzir todos esses estudos que foram feitos, né. E esse grupo todo, ele se reuniu com base nessa questão, né, essa era o que nos motivava, né, a gente tinha algumas observações que você percebe aí no dia a dia, conversando entre as pessoas, a mídia, a reporta, né, e nós queríamos saber como é que era a genética, como é que a genética poderia influenciar essa resistência à Covid-19 e o resultado dessa infecção. Então, quais são essas observações, por exemplo? Casais em que um pegou Covid-19 e o outro não, apesar do contato, né, prévio, apesar do contato ali, o tempo todo, muitas vezes, sem medidas de proteção, pessoas vivendo na mesma casa, isso é muito comum, você provavelmente conhece uma pessoa desse sentido, vivendo numa mesma casa com outros, né, que tiveram Covid-19 e não se infectaram, a mídia também reportou vários casos de gêmeos monozigóticos que morreram, infelizmente, de Covid-19, mas em poucos dias de diferença, então isso mostra que talvez a genética realmente tenha um impacto nessa questão, existe uma heterogeneidade muito grande, né, da infecção entre famílias e dentro das famílias, algumas comorbidades relacionadas à Covid-19, CBA, estão ligadas a polimorfismos genéticos, isso está muito claro, e nós observamos, e a gente tem trabalhado com esse grupo, pessoas muito, a gente chama de super idosas, pessoas que têm mais de 95 anos, chegando a quase 110 anos de idade, que tiveram Covid-19 e tiraram de letra a infecção, né, não tiveram grandes problemas, não precisou de hospitalização, ou se precisou, foi mais para uma medida de proteção por conta da idade, mas não teve grandes problemas em relação à infecção. Todas essas questões, essas observações, nos levam a acreditar que a genética tem um papel importante nessa questão. então essa é a nossa pergunta central, né, se existem determinantes genéticos, variantes genéticas que poderiam influenciar tanto a resistência ao SERS-CoV-2, como também a severidade da doença. E se esses marcadores, se essas variantes são específicas de determinadas populações, ou também, e aí pegando um gancho na apresentação anterior, se são específicas do sexo, né, homens e mulheres se teriam marcadores diferentes genéticos em relação à severidade e à resistência à infecção. E aí, enquanto nós estávamos ali, né, coletando, fazendo as entrevistas, vários estudos saíram na literatura, em jornais extremamente importantes para a ciência, mostrando que, realmente, há diferenças entre a população geral em indivíduos que tiveram Covid-19 severa com necessidade de hospitalização. Esse, por exemplo, estudo amplo que avaliou o genoma todo, SNPs, polimorfismos ao longo do genoma todo, publicado em 2020 na New England Journal of Medicine, mostrou duas regiões importantes para essa questão. Uma dessas regiões é... Não mais não está funcionando. Uma dessas regiões fica no cromossomo 3 ali, né, relacionado com alguns genes, como CXCR6, CXCR1 e CCR9, e outro no cromossomo 9 relacionado ao grupo sanguíneo ABO. Esse do grupo sanguíneo ABO é uma questão interessante, porque ele, ora, se replica, ora, não se replica nos diferentes estudos que foram feitos. Aqui no Brasil, os nossos dados mostram que não há diferenças de grupo sanguíneo entre casos graves, leves, em pessoas que foram resistentes à infecção. Já essa variante aqui, né, essa região do cromossomo 3, os dois principais sinais vêm desses genes em vermelho, que é o LZTFL1, que é um gene que regula o tráfego de proteína em membrana, né, e o CXCR6, que é um gene cujo produto regula a migração de linfócitos, linfócitos T para os tecidos periféricos, que entre eles a gente vai incluir aí o pulmão. Então, essa é uma das regiões que se mostrou mais associada com o quê? Com a severidade da doença. Aqui nós estamos discutindo pessoas que foram hospitalizadas por COVID-19, é um grupo grande, se eu não me engano, são mais de 3 mil pessoas que foram estudadas aqui, contra o que se sabe da população geral, da distribuição dessas variantes genéticas na população geral. E aí, um pouquinho à frente, né, alguns meses depois, esse mesmo grupo publicou um trabalho também publicado ali na Nature, mostrando que essa região, lá no cromossomo 3, aqui à direita a gente tem o gráfico mostrando a intensidade dessa associação e cada bolinha dessa vermelha ou cinza é uma variante genética distinta, mostrando onde é que estaria o sinal principal. Esse sinal principal estava ali coincidindo com o gene LZTF-L1 e CXCR6, como eu tinha discutido na imagem anterior. E aí, esses autores mostraram que essa região, especificamente as variantes que estariam relacionadas com a COVID-19 mais severa, uma região de aproximadamente 50 quilobases, teria sido herdada de Neandertais, provavelmente herdada de Neandertais, e que a frequência disso, da frequência desse aplótipo, seria em torno de 50%. Na Ásia, 16% na Europa e praticamente ausente na África. Aqui, cara, uma discussão, porque é um aplótipo de suscetibilidade à COVID-19 severa, apontando uma importância do sistema imunológico, principalmente em relação ao gene CXCR6, que está ausente na África, mas isso não significa que você não tenha um COVID-19 grave na África, é uma questão de associação. O odds ratio dessa associação, embora ela seja muito significativa, esse odds ratio é baixo, em torno de 1,5. Então, ele aumenta a sua chance de uma COVID-19 severa, mas não explica todos os casos, tanto que nós temos COVID-19 severa na África, embora esse apótipo esteja praticamente ausente de lá. Um ano depois, também publicado na Nature, um outro grupo fez uma análise, também discutindo aqui, na parte de cima, a hospitalização, COVID-19, e aqui vamos considerar a hospitalização como um proxy, né, para a severidade da doença, quer dizer, quanto mais grave a doença, mais hospitalização você vai precisar. E no gráfico, na parte de baixo, casos reportados de infecção, de forma geral. E aí, se percebeu que, de novo, replicou esse sinal lá no cromossomo 3, que é aquele mais alto do gene LZ-TFL1 e ao lado, aquele que a gente acabou de discutir, né, outros sinais apareceram, porque aqui a gente tem uma amostra muito maior, acho que foram quase 13 mil indivíduos analisados só na parte superior do gráfico, mas também mostrou-se outros sinais importantes, como o OAS1, ali no cromossomo 12, marcado em vermelho. Esses genes que estão marcados em vermelho são genes que atuam sabidamente em alguma via do sistema biológico, né, e que estão aí como eventuais regiões que poderiam aumentar a suscetibilidade à COVID-19 severa. Mas, de novo, o odds rate dessas associações sempre foi muito baixo, em torno de 1,5 ou menos, 1,5 ou menos do que isso, mostrando que tem uma contribuição, mas não explica realmente todos os casos, né, de COVID-19 grave. Embaixo, no gráfico abaixo, com os destaques, né, em verde, a gente tem genes relacionados aí com a infecção em geral, e aí, de novo, o grupo ABO aparece nessa, nessa análise. E, alguns meses depois, esse mesmo grupo deu um zoom aqui na região, né, do cromossomo 12, onde está o OS1, e percebeu que aquele sinal, e aqui agora é um sinal de proteção, veja bem, diferente do anterior, esses SNPs estão relacionados com proteção à COVID-19 severa, então, estão relacionados, na verdade, com uma COVID-19 leve, ou, eventualmente, até assintomática, né, esse sinal estaria ali coincidindo com o gene OAS3, principalmente, OAS1 e OAS3, e esses genes, OAS1, OAS3, OAS2, eles estão ali numa família gênica, todos em tandem, no cromossomo 12, eles estão relacionados com inibição e degradação de RNA viral, né, então, eles são importantes para essa questão aí da infecção, e, novamente, se percebeu que esses aplótipos relacionados com a proteção teriam sido herdados de Neandertais, né, esse também foi um estudo publicado na PNAS, e que essa redução seria em torno de 22% em relação ao risco de COVID-19 severa. Então, aqui nós temos dois sinais principais, um do cromossomo 3, um do cromossomo 12, o do cromossomo 3 relacionado com suscetibilidade a uma COVID-19 severa, a do cromossomo 12 relacionado com proteção ou com uma COVID-19 mais leve, né, e ambos aparentemente herdados de Neandertais presentes em Neandertais e que poderiam ter sido herdados, né, quando houve ali vários cruzamentos entre os humanos modernos e Neandertais. E essa é a frequência desses dois grupos, quer dizer, na esquerda o aplótipo de proteção do cromossomo 12 e à direita o aplótipo de suscetibilidade do cromossomo 13. Ramos, como comentei, provavelmente dados de Neandertal de acordo com os pesquisadores. E a frequência deles, vocês podem perceber que muda drasticamente de uma população para outra. Na prática, na África, você não observa nenhum dos dois, do que era esperado porque geralmente a gente não observa mesmo na África frequências elevadas de variantes de trechos de DNA que nós herdamos de Neandertais. No entanto, o loco de proteção tem uma frequência elevada na Europa e um pouquinho menor na Ásia, já o de risco do cromossomo 3 tem uma frequência mais elevada na Ásia. Mas isso mostra que esses marcadores são, de certa forma, específicos de cada população. Porque a frequência deles é muito diferente em cada uma dessas populações. E o Brasil, como vocês podem ver, a gente não tem muita informação sobre esses dois marcadores. Justamente porque no Brasil está começando, nós temos várias iniciativas para sequenciamento de genomas dos brasileiros, mas isso ainda é muito incipiente aqui no país, isso ainda está começando. O Brasil, por exemplo, não faz parte de vários projetos internacionais para estudar a diversidade genética humana. Por razões que a gente pode discutir em outro momento, mas ele não faz parte dessas iniciativas. E aí, fica claro, então, primeiro, que a genética influencia a COVID-19, isso está muito claro, mas a gente não sabe sobre a resistência da infecção. E por resistência, entenda você ser exposto, você entrar em contato com o vírus, mas não manifestar qualquer sintoma, aí seria um caso de sintomático, mas você tem a infecção, mas também nunca positivar para aquela infecção. a maioria das associações conhecidas como a do LZTF1, do S3, apresentam um odds rate muito baixo, menor que 1,5, então a gente tem que considerar risco poligênico quando se trabalha, quando se discute genética e suscetibilidade à infecção. Há múltiplos locos atuando nessa questão e modificando o risco ou a suscetibilidade à infecção. a frequência desses marcadores de proteção e de risco variam bastante entre as populações e isso fica claro que genes relacionados com a imunidade de alguma via ali, que controlam alguma via da imunidade, estão relacionados com a severidade da doença e eu coloco entre parênteses e resistência, mas resistência na prática a gente não sabe porque a maioria dos estudos se focaram na severidade da doença e fica a pergunta, como é que é o Brasil nessa história? Porque nós temos poucos estudos nesse sentido aqui no Brasil e o Brasil acaba não fazendo parte dessas análises em larga escala como foram apresentados nos slides anteriores. E isso foi o que motivou o grupo lá de São Paulo do Genoma a iniciar uma campanha pela mídia mesmo, fazendo propaganda e pedindo um contato direto de pacientes e familiares que tivessem passado por essa situação de ter uma exposição mas que eventualmente não pegaram a doença e através também de parcerias com hospitais públicos e privados o grupo foi atrás da coleta tanto de DNA quanto de célula de pessoas com essas características então casais que tiveram que a gente chama de discordante casais discordantes para a Covid-19 porque um teve a Covid-19 o outro não teve e eles compartilhavam a cama muitas vezes sem medidas de proteção e o indivíduo que não pegou a Covid-19 a gente pode imaginar que ele tem uma resistência a infecção porque ele foi exposto ao vírus também foi coletado pacientes com infecção assintomática pacientes com Covid-19 desde leve até severa com hospitalização e infelizmente com casos de morte gêmeos monozigóticos com diferentes severidades da Covid-19 e uma proposta muito interessante que nós estamos estudando agora que são super idosos todos com mais de 95 anos chegando até 110 anos de idade com infecção assintomática ou que se recuperaram da infecção sem grandes problemas que não tiveram foi uma Covid-19 leve a pesar na idade em muitos casos de homens e muitos casos de mulheres também aqui nesse grupo nós começamos o nosso estudo pelos casais discordantes eu usei aqui para representar os casais discordantes uma figura de Francesco Reis de 1859 então quem são esses casais um indivíduo tinha Covid-19 o outro nunca positivou para Covid-19 não tinha sintoma foi testado por QPCR por sorologia e eles estavam em contato o tempo todo dividiam a cama e muitas vezes não usavam medidas de proteção mesmo após o diagnóstico de um desses um dos membros do casal e todas essas amostras foram coletadas lá no início de 2020 antes do início da vacinação do programa de vacinação do Brasil então todos os indivíduos analisados aqui não foram previamente vacinados por conta disso porque ainda não tinha se iniciado esse processo e a gente assume que todos tiveram contato com a mesma cepa viral por ter sido lá no início de 2020 ou pelo menos cepas muito próximas foi antes do surgimento dessas cepas mais recentes que estão aí que são as principais hoje na infecção e aí a pergunta por que que alguns indivíduos que são altamente expostos não se infectaram e se havia algum marcador genético relacionado a essa resistência e aí nós começamos então estudando 86 casais esses 86 casais tinham essa característica um tinha covid-19 confirmado sintomática o outro apesar do contato não desenvolveu nunca positivou em nenhum teste de QPCR ou de sorologia que foi realizado meses depois inclusive para comprovar de que não havia não tinha o contato não havia uma resposta montada contra o SARS-CoV-2 iniciamos um estudo de larga escala todo nós estudamos exomas então a gente estudou variantes em todos os exons de todos os genes no entanto essa comparação não nos trouxe nenhum dado relevante e isso foi principalmente por conta do tamanho amostral que a gente estava utilizando foram só 86 casais que nós conseguimos localizar dentro dessas características e que se propuseram a participar do estudo e isso acabou sendo um certo problema porque aqueles estudos que eu mostrei anteriormente trabalham com 3 mil 11 mil pessoas aqui a gente tinha 86 duplas e isso te traz apesar de você encontrar algumas diferenças você não tem poder estatístico para encontrar diferenças em quando se considera o genoma todo então a gente partiu para uma análise de genes candidatos ou uma região gênica que é candidata a influenciar essa questão e essa região que a gente escolheu foi o complexo principal de compatibilidade ou MHC por várias razões que eu vou discutir adiante mas uma informação importante sobre MHC é o seguinte se você pegar doenças infecciosas doenças autoimunas e fizer um estudo de associação do genoma inteiro o MHC é onde você tem o maior número de hits aqui nesse exemplo passando de 500 mil ou seja ele é a principal região do genoma influenciando doenças infecciosas e doenças autoimunda por conta disso e pelas características dos genes existentes lá dentro do MHC a gente escolheu essa região como sendo uma região candidata para explorar fazer uma análise refinada dessa região em particular e essa região ela é importante porque ela contém vários genes críticos para o sistema imunológico primeiro que é lá por exemplo os genes que estão marcados em laranja aqui e em verde dentro do MHC ele fica lá no cromossomo 6 na região de 4 megabases vários genes mais de 220 genes esses genes em laranja e em verde são aqueles que você tem que compatibilizar antes do transplante porque são genes importantes que trabalham na via de apresentação antigênica mas também os genes em azul por exemplo e em vermelho são genes importantes para a modulação da ação célula T do linfócito T e da célula natural killer também aí dentro estão codificados várias proteínas do sistema complemento e também citocinas como TNF por exemplo linfotoxina alfa estão dentro desse complexo gênico e uma das principais funções dos genes do MHC aqui em particular a gente está falando dos genes em laranja no mapa é a apresentação antigênica então nesse exemplo que a gente tem um vírus que aqui está representado por uma vaquinha ele entra dentro da célula e uma vez que ele entrou dentro da célula ali no número 1 você tem a quebra desse vírus ou dessa proteína pelo proteasoma que é o número 2 gerando pedacinhos de proteínas que são os peptídeos ali representados pelo pedacinho de carne esses peptídeos são bombeados por retículo no plasmático via TAP que também é codificado dentro do complexo com espécie de compatibilidade que se associa a uma molécula MHC1 ou HLA1 que está ali em roxo e essa molécula vai para a superfície celular e apresenta aquele peptídeo para o linfócito T e o linfócito T poderia deflagrar uma resposta contra essa célula se entender que aquele peptídeo não pertence não é natural daquela célula daí você tem uma imunidade você monta uma resposta contra uma célula que tem um agente invasor ali dentro essa é uma das funções por exemplo desse gênero e por isso a gente também selecionou essa região como uma região candidata a influenciar a questão e também são genes extremamente polimórficos esses números aqui representam o número de versões diferentes conhecidas para cada um desses genes particularmente os em laranja são extremamente polimórficos são tão polimórficos que como eles são esses que você tem que compatibilizar durante o transplante é tão difícil você encontrar um doador compatível por exemplo de medula óssea devido ao excesso de polimorfismo existente lá dentro e esse excesso exige que você aplique metodologias específicas para estudar esses genes e esses genes acabam não sendo contemplados naqueles estudos de genoma inteiro como a gente viu um tempo atrás e aí vem a pergunta o grupo covid-19 positivo e covid-19 negativo são diferentes uns dos outros e também fica a pergunta eles são diferentes da população geral do ponto de vista genético e a gente não pode se esquecer que nós estamos lidando com a população brasileira e a população brasileira é uma das mais miscigenadas do mundo é um grande repositório de variação genética então a gente tem que considerar a estratificação populacional o que significa isso? quando se compara qualquer grupo de amostras dentro do Brasil você tem que considerar a composição a ancestralidade daquelas amostras você tem que colocar essa informação dentro das análises das estatísticas que você faz porque senão você corre o risco de encontrar variantes que são diferentes em grupos que tem mais ancestralidade europeia ou mais ancestralidade africana e achar que aquilo está relacionado com a doença e isso você precisa controlar essa informação então para estudar a população geral a gente incluiu nessa análise mil mais de mil indivíduos da cidade de São Paulo e essa análise mostrou o que? que a ancestralidade da população vamos chamar aqui de população brasileira mas é uma amostra da cidade de São Paulo varia muito de indivíduo para indivíduo que a média é de ancestralidade europeia de 72% mas ela varia de nada quase nada 0.19 a 100% então tem indivíduos que tem muito pouca ancestralidade europeia e tem indivíduos que são praticamente de ancestralidade europeia o mesmo com a ancestralidade africana o mesmo acontece com a nativa americana e o mesmo acontece com a ancestralidade do leste asiático então isso tem que ser considerado nas análises e a gente fez essa análise tanto para os pacientes como para os controles aqui que seria a população geral fizemos o workflow tradicional de sequenciamento mas aqui como esses genes são muito polimórficos aí entra o trabalho do meu grupo que foi nós montamos estratégias computacionais para conseguir lidar com isso para conseguir corrigir alinhamentos captar realmente os genótipos de cada indivíduo nessas regiões e obter no final não só os SNPs mas também a sequência de DNA existente em cada exon e qual é a proteína que o indivíduo poderia codificar todo esse fluxograma ele foi aplicado para chegar nessa informação quais são todos os genótipos que o indivíduo tem quais são as sequências existentes de cada exon de cada gene e quais são as proteínas que esse indivíduo poderia produzir a partir daquela sequência aí seria uma predição computacional e também a informação de ancestralidade e o que nós observamos é que dentro da região do complexo principal de compatibilidade a força da associação não é tão grande quanto aqueles estudos que eu mostrei porque nós estamos trabalhando com um tamanho amostral bem menor mas nós encontramos associações fortes em relação a dois genes que é o Mika em verde o MikB em verde e o Mika em azul e também em relação a HLA-DOB e DRB1 que é o que está em roxo e laranja eu estou falando das cores porque o meu mouse parou aqui de funcionar e essas variantes estão relacionadas com a suscetibilidade à infecção ou com a resistência à infecção com odds rate muito maiores até do que aqueles encontrados que era de em torno de 1.5 e aqui em torno de 2.5 e aí explicando essas associações que nós observamos uma delas está relacionada com o Mika B o Mika B o Mika B e o Mika A que são dois genes importantes que servem como um sinalizador de estresse nessa imagem você vê o SARS-CoV ali entrando na célula como já foi apresentado e no momento que você tem a infecção isso gera um estresse celular e esses dois genes Mika Mika B e Mika são ativados formando essas moléculas roxas ali na sua efície celular essas moléculas roxas interagem com o receptor da célula natural killer ativando essa célula e essa célula deflagra uma resposta podendo eliminar essa célula que está infectada isso é imunidade inata é o início do processo ali você ainda está iniciando a montagem de uma resposta específica você ainda não começou essa montagem e nós observamos que essas variantes relacionadas ao Mika B e ao Mika estavam relacionadas com produção diferencial dessas moléculas então estudando vários bancos de dados e também RNA que nós sequenciamos RNA total na verdade é dado público isso mas a gente reanalisou esse sequenciamento de RNA nós observamos que as variantes de Mika B e de Mika relacionadas com insetibilidade da doença estavam relacionadas também com uma expressão reduzida dessa molécula no caso Mika B reduzida no caso Mika A aumentada mas com perfis diferentes no esquema dose-resposta quando você tinha o homozigoto você tinha um valor pequeno heterozigoto um valor um pouco maior e com o homozigoto por outro lado um valor maior ainda e a hipótese toda está centrada nisso aqui quando você tem essa variante ela aumenta você tem uma tendência a produzir mais Mika B você produzindo mais Mika B você tem uma maior ativação dessa célula natural killer quando você tem a variante associada com insetibilidade que está à direita no alto você tem uma menor produção de Mika B e isso tem uma menor atividade menor ativação menor atividade de célula natural killer já em relação ao Mika a variante associada com proteção você tem uma maior produção de Mika também de superfície celular já a variante associada com a infecção ela está relacionada com uma produção de Mika maior só que esse Mika ele é liberado na forma de solúvel que é aqui a direita embaixo e esse Mika solúvel acaba inibindo a ação da célula natural killer então nos dois sentidos a gente aparentemente tem uma função diferente da ação da célula natural killer os indivíduos mais resistentes produziriam mais desse sinalizador e teriam uma atividade maior dessa ação da célula natural killer já os indivíduos infectados não teriam essa função tão bem trabalhada da primeira resposta à infecção e nós estamos fazendo alguns estudos funcionais em relação a isso né e aí é interessante que quando a gente compara a população o grupo aqui covid mais e covid menos com a população geral a gente percebe uma situação bem interessante que é assim quem teve covid positivo geralmente tem frequências vamos imaginar assim reduzidas vamos colocar ao contrário frequências aumentadas de um marcador que está relacionado à suscetibilidade à infecção no caso do micb por exemplo chega a 25% na população de covid-19 positivo quem tem covid-19 negativo à direita ou seja não se infectou tem frequências baixas desse marcador de suscetibilidade que não passa de 8% quando você estuda a população geral ela fica exatamente no meio no centro tendo frequências intermediárias desse marcador o que mostra que provavelmente a gente tem uma mistura de indivíduos com esses dois perfis dentro da população geral e só a título de curiosidade esses dois aplótipos relacionados com suscetibilidade e infecção variam bastante em diferentes grupos populacionais no Brasil um chega a 15% na população geral e o outro a 55% e curiosamente a gente também encontrou esses aplótipos em três amostras de humanos arcarios um neandertal da caverna vindígia o da altai e um denisolo então fica a pergunta eu não posso bater o martelo em relação a isso ainda mas será que essas variantes que estão relacionadas a suscetibilidade à infecção também vieram dentro do MHC também vieram como herança do cruzamento com neandertais a gente joga essa pergunta não batemos o martelo ainda em relação a isso mas é uma questão curiosa porque vai ao encontro do que já foi colocado anteriormente e esse trabalho foi publicado na frontiers do monólogo recentemente agora rapidamente a gente tem feito outros estudos esse já foi publicado esse aqui que é um é um é um preview do que vem por aí estudando outras famílias gênicas também candidatas que por exemplo o complexo Kir e no complexo Kir a gente tem vários genes como esse aqui 3DL2 3DL1 aqui na parte de baixo que são moléculas expressas ali na célula natural Kir e em alguns linfócitos elas interagem justamente com essas moléculas do MHC e algumas possuem sinal inibitório outras de ativação né e nós estudamos essas moléculas e a gente já percebeu que pelo menos dois genes ali dentro que é o o gene ILT2 e o gene ILT4 há variantes ali dentro que são diferencialmente tem frequências diferentes entre esses dois grupos estão relacionados com o aumento da expressão dessas duas moléculas e o aumento da expressão dessas duas moléculas está relacionada com uma diminuição da ação da célula natural killer então de novo a gente tem uma evidência de que agora num outro segmento do genoma mas a evidência de que a via da célula natural killer da imunidade inata ela é extremamente importante para essa questão do desenvolver ou não a covid-19 ela não necessariamente impacta na questão da gravidade da doença mas sim de você ter ou não a infecção após a exposição esses dados a gente já trabalhou está lá no media archive mas ainda não foram oficialmente publicados então aqui é só um resumo de tudo isso que eu falei na prática o que a gente tem é que esses indivíduos que estão aparentemente resistentes à infecção porque se tiver uma exposição mas não pegar a doença eles têm polimorfismos que estão favorecendo a produção de moléculas que ativam a célula natural killer como a micb ou estão produzindo menos dessas moléculas que inibem a ação da célula natural killer como a ILT2 e a ILT4 ou até mesmo a mica solúvel no quadro geral é possível isso é uma hipótese a gente agora está fazendo estudos funcionais para comprovar isso os indivíduos que tiveram infecção teriam uma regulação uma down regulation uma inibição maior da célula natural killer ou o inverso em relação àqueles que não tiveram covid-19 uma ação mais vigorosa da célula natural killer que é ali da imunidade inata e a gente agora vai passar a explorar esses dois grupos os super idosos que se recuperaram a covid-19 isso tudo está em andamento e também comparando diferentes graus a severidade da doença eu já agradeci mas eu coloco de novo o grupo responsável por esse trabalho meu e-mail está ali no alto se alguém quiser entrar em contato e de novo agradecendo as agências de fomento esse QR Code aqui embaixo acessa as mídias sociais do laboratório a gente tem um trabalho de divulgação da ação de vacinas como que as vacinas funcionam principalmente focado para adolescentes e a população geral e por fim Botucatu a minha casa de onde eu saí e a Unipex a faculdade de medicina região de Botucatu para quem não conhece e a Unipex que é onde que é a casa do laboratório nosso que é o nosso centro de pesquisa muito obrigado Muito obrigada Erick pela excelente palestra fascinante o seu trabalho com muitos resultados que contribuem significativamente para o entendimento da dinâmica dessa doença e dessas diferenças que todos questionamos porque essas diferenças de apresentação de doença e explora em termos genéticos e de suscetibilidade com dados tão claros e tão precisos nestas questões importantes nós temos muitas perguntas dos nossos participantes elogios a sua apresentação e ao trabalho a Nilva Servini ela pergunta em termos práticos seria possível associar esses dados polimórficos os polimorfismos de suscetibilidade a COVID-19 com uma resposta diferencial de indivíduos infectados pelos diferentes cepas virais em ação em relação às diferentes variantes não sei se você tem alguma excelente pergunta mas como eu coloquei logo no início a gente fez esse estudo com casais e amostras que foram coletadas lá em 2020 logo no início de 2020 até julho então eles não foram vacinados e até então nós tínhamos poucas variantes diferentes circulando pelo menos que se saiba a gente assume que todos estavam ali foram infectados com a mesma cepa ou pelo menos alguma coisa bem próxima agora eu não sei responder se isso se reproduziria com outras cepas daí a gente teria que partir para uma análise computacional talvez para tentar entender a interação dessas cepas com a célula aí entraria a primeira palestra entende como é que como é que a célula vai responder como é que são como é quais genes vão sendo ativados depois da infecção né com diferentes cepas e perceber se essa via está alterada ou não também usando diferentes cepas mas esses dados foram observados lá em 2020 não havia ainda gama delta nenhuma dessas tinham sido descritas ainda pelo menos é exatamente pode ser até que estariam circulantes já mas talvez não tão predominantes na população né e acreditamos que não que elas surgiram depois com a evolução do vírus nós temos que agradecer muito o programa de vacinação de certa forma mas esse trabalho não poderia ser realizado agora dificilmente não seria realizado agora só foi possível porque essa coleta aconteceu antes da vacinação pelo menos em relação a essa questão da severidade né da resistência à infecção exatamente a vacinação faz muita diferença mesmo e outra pergunta da Nilva em relação ao estudo com os 86 casais vocês fizeram um follow-up um segmento desses casais e houve casos de reinfecção e se casos de reinfecção foram observados vocês obtiveram os dados de gravidade de doença ou resposta humoral ou resposta celular desses indivíduos então Nilva originalmente eram 100 eram 100 casais e o que aconteceu nós fizemos a avaliação por sorologia meses depois e ali na hora já tivemos que excluir alguns porque de fato a pessoa não é que ela foi assistente ela teve a infecção mas foi assintomática e a gente retirou esses casos e também aconteceu casos de reinfecção entre foram poucos se eu não me engano três ou quatro mas eu não tenho certeza entre a coleta e todo o processamento e quando a gente está descrevendo o trabalho e a gente decidiu também retirar esses casos que tiveram veja teve caso de reinfecção por parte da pessoa que teve e teve caso de infecção de quem não teve a doença lá atrás e aí você não sabe se é uma questão da cepa se mudou a cepa você não tem um controle sobre isso a gente resolveu tirar também essas amostras da análise tem uma segunda parte da pergunta nós temos muitas perguntas talvez Eric a todos devido pelo interesse do tempo e a doutora Roberta também vai fazer uma pergunta no final e o professor Sérgio somente uma pergunta final dos participantes e em seguida as outras perguntas daí podem ser respondidas por e-mail pelo Eric nós vamos passar todas e podem ser respondidas em breve o Rodrigo Matos dos Santos ele pergunta sobre os super idosos mas eu acredito que daí você ainda talvez não tenha a resposta ele quer saber se você tem conhecimento dos quais são os genes do MHC ou de modulação de citocinas nessa população então nós estamos nessa fase nesse momento fazendo essa comparação então eu não tenho dado para trazer para a discussão aqui agora esse realmente são as cenas dos próximos capítulos nós estamos estudando isso mas é uma população super interessante um grupo de pessoas são mais ou menos 100 realmente 95 anos tem se eu não me engano tem um que chega 114 e que tiveram covid tiveram comprovação sorológica que saí da covid mas tiraram de letra a infecção e aí que a nossa grande dificuldade nessa análise é assim separar o que é um marcador de longevidade do que um marcador de resistência à infecção porque naturalmente nessa população quando você compara com a população geral você encontra a diferença e essas diferenças estão relacionadas com longevidade por exemplo uma das diferenças que a gente tem observado é num gene chamado MUC22 que está relacionado com produção de MUC só que isso pode estar relacionado com a resistência à covid pode faz todo sentido mas também já foi encontrado como marcador de longevidade então separar essas duas coisas é muito difícil nós estamos nesse processo aí de análise e uma pós-doutoranda também a Raquel Paes mandou uma pergunta sobre a população já vacinada mas você a respondeu de repetir esse estudo na população já vacinada e comparar com os resultados eu convido então seria interessante a população vacinada que eventualmente tem um escape vacinal isso realmente seria muito interessante mas agora esse formato de estudo que nós fizemos não seria mais viável ainda bem temos que agradecer as vacinas e muito eu chamo a doutora Roberta para fazer uma pergunta maravilhosa apresentação não sim eu queria na verdade vincular duas partes da apresentação do Eric em relação a OAS3 e realmente o MHC a via do interferon neste momento pode estar ligando a expressão de MHC pode ter algum vínculo na resposta efetora de selvas natural como que você poderia juntar esses dois tempos da apresentação isso é uma pergunta que a gente faz o tempo todo e aí é uma questão um pouco mais difícil porque nós estamos estudando só a genética e a gente não viu a expressão desses genes isso infelizmente a gente não tem RNA dessas amostras em particular não vamos conseguir fazer nesse momento o que nós estamos tentando fazer é a informação genética observada nessas amostras transportar isso para outras amostras que tem a NSA que também tem dados de genoma para verificar se expressão alguma explicação possível e aí a via do interesse ter um papel importante nessa questão e um dos estudos acho que da Nature não me lembro agora a gente pode rever depois tinha um dos genes importantes ali em relação mas com severidade era de respeito ao interesse né tá certo obrigada muito bom perfeito perfeito boa ligação entre as informações né está como todos já disseram é uma doença complexa e são vários várias faces e vários fatores que explicam não é unifatorial eu chamo então o professor Sérgio finalização mas pode falar enquanto ele entra a professora Roberta entre os 86 casais a maioria infectada é homem a maioria e são relativamente jovens né por isso que é importante essa interdisciplinar essa questão interdisciplinar nessa questão do vírus né e o estrógeno poderia influenciar a expressão de vários aliás ele influencia a expressão de vários agentes dentro desse complexo então é uma questão que a gente realmente precisava juntar né juntar as ideias obrigada Érica realmente parabéns a todos por estarem conosco essa manhã né foi muito produtiva muito enriquecedora acho que essa semana né de intenso debate sobre a covid no nosso simpósio né quem foi assistir todos eles vai ter uma pintura né uma imagem né um cenário né perfeito né dessa situação dessa pandemia e a importância dessa abordagem multidisciplinar e a importância das pessoas né das unidades das universidades entre si colaborarem com as suas pesquisas né a interação entre os pesquisadores né acelerou muito as descobertas do compartilhamento de dados né tudo isso acelerou muito as descobertas nessa pandemia nessa doença em si eu queria fazer só uma correção aqui que quando eu falei sobre o professor Han que ele usou a célula Caco 2 e aí eu comentei que seria uma célula de epitélio respiratório na verdade era uma célula de epitélio intestinal ela é uma célula uma linhagem de adenocarcinoma de colo né e tal e que eles usam porque ela forma um tapete né como acontece no epitélio intestinal então a minha pergunta fica ali assim será que ela é uma célula tumoral né será que ele teria os mesmos resultados se ele estudasse isso nos pneumósticos como a Roberta estuda né aqueles mesmos vias de eu acho que ele estudou a Calu a Calu também é uma célula é um pneumóstico também bem suscetível ao Sars-CoV ele fez o ensaio foi que bom acho que ele aplicou nas duas células ele tinha reparado nisso e então mostro mas vejam né diversidade de estudos células abordagem populacional acho que o trabalho do professor Ered que é fantástico acho que para os alunos que tem contato com ele essa área é muito árida em termos de entender o que é um odds ratio né o que que é por que que é necessário um grande volume número de pacientes e a amostragem populacional para que isso tenha força estatística né Eric é uma das coisas que o pessoal mais estuda né por isso que esses consórcios internacionais o Eric vai ter que dar palestra pra nós sobre isso por que que o Brasil não está nos grandes consórcios internacionais de estudos populacionais né de grande número de pacientes né esse é um mistério tem várias hipóteses mas a gente vai ter que fazer uma outra discussão hipóteses sobre estudos né consórcios e grandes nós temos uma iniciativas boas aqui no Brasil acontecendo para entender o genoma brasileiro que é uma coisa a parte né isso o curso né acho que a papessa tem que abrir uma linha só de análise genômica de genoma inteiro né análise populacional de não só exômenos mas todo todo o genoma inteiro porque tem muita variante na área não codificante na área não expressa né que também explicam algumas situações principalmente no câncer vários cânceres na área não genômica explica algumas variantes explicam riscos né de desenvolver câncer então muito obrigado Roberta, Eric, Patrícia e a todos que nos acompanharam essa manhã muito obrigado pelas perguntas né por estarem conosco toda essa manhã agradecemos né nós do Comitê Covid Central da Unesco agradecemos muito a participação de todos vocês e convido a todos para palestra de segunda-feira né dia 25 às 9 horas vacinas e variantes por favor estejam conosco nesse encerramento desse evento tá muito obrigado um ótimo dia um ótimo final de semana a todos obrigada obrigada tchau 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 Obrigado.